Fala, friend! Sistema de numeração decimal. Nesse vídeo, chegando no final, você vai entender tudo sobre ele. E também de sistema de numeração envolvendo números decimais, beleza? Agora vem comigo e lembre-se que é o curso de matemática do zero à avançada. Vai na descrição do curso Rumo ao Topo. É a plataforma com método Curió para você. Agora vamos nessa. Sistema de numeração decimal, vamos falar de classes e ordens. É importante você saber que, tendo um número, cada algarismo ocupa uma posição dentro desse cenário. Eu tenho unidades, tenho milhares, tenho milhões. E dentro das unidades, eu tenho centena, dezena, unidade, milhares, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Curió, seja mais franco, mais direto falando disso. Beleza! Se eu falo para você o número mil, você encaixa como? Está aqui, ó. Mil. Ah, Curió, entendi. Zero unidade, zero dezenas, zero centenas e uma, o quê? Uma unidade de milhar. Número mil. Curió, mas se fosse mil trezentos e quarenta e dois? Eu quero dizer que são duas unidades, quatro dezenas, três centenas e uma unidade de milhar. Ah, então, Curió, eu posso transformar esse número em mil mais trezentos. Olha que maneiro, eu vou falar igual carioca, né? Olha que maneiro. Um mil, três centenas, trezentos, mais quatro dezenas, quatro vezes dez, quarenta, mais duas unidades. Aqui, ó. Soma para mim esse número aqui, ó. Mil trezentos e quarenta e dois. Somei mil trezentos e quarenta e dois. Pegou a visão? Ah, Curió, e agora eu quero que você escreva trezentos e vinte e cinco mil e setenta e quatro distribuindo aqui. Perfeito. Já vimos. Tem as classes, tem unidades, milhares, milhões, bilhões e as segue. Tem as ordens, que cada classe é subdividida em três ordens. Está aqui, ó. Três ordens, três ordens. Perfeito? Agora, se eu for colocar esse número nesse dispositivo, nessa divisão, certo? Das casas aqui, ó. Quatro unidades. Começa lá do final, ó. Quatro unidades. Eu tenho sete dezenas. Sete dezenas. Está aqui, ó. Sandro, e aqui, ó. Zero centena. Coloquei aqui. Aqui, ó. Cinco. Repare que esse cinco representa o quê? Cinco mil e setenta e quatro. Então, são cinco o quê? Unidades de milhar. Está aqui, ó. Cinco. Dois. Esse dois representa vinte e cinco mil. Então, esse dois representa o vinte mil, ó. O cinco. Foi o cinco mil. E o dois, o vinte mil. Está aqui, ó. Dezena de milhar. Olha lá, ó. O número esse desenhando. Aqui, eu já tenho vinte e cinco mil e setenta e quatro. Vamos para a próxima? Esse três. Tem ele lá, né? Está aqui, ó. Centena de milhar. Curió, quer dizer que o três representa três centenas de milhar? Exatamente. Se eu fosse dividir como essa soma, seria trezentos mil. Aqui, vinte mil. Aqui, cinco mil. E aqui, ó. Zero centenas. Setenta e quatro. Perfeito? Ah, curió, peguei. Aqui, eu não completo. Exatamente. Agora, esse número, eu não sei nem qual é. Olha comigo. Duzentos e um milhões, quatrocentos e setenta e três mil e cento e vinte e sete unidades. É só vir de trás, que é da unidade, para frente, até chegar nas duas centenas de milhões. Está aqui, ó. Vamos para o número, ó. Sete, dois, um, três, sete, quatro. Uma unidade de milhões. Zero dezenas de milhões. Para finalizar, duas centenas de milhões. Está aqui, ó, perfeito para você destrinchado. Não tem como errar fazendo essa tabela. E nesse vídeo, nós vamos ver, na sequência, o quê? Os números decimais. Para fechar, eu tenho cinco milhões. Curió, cinco milhões é assim, ó. Cinco com um, dois, três, quatro, cinco, seis zeros. Exatamente, cinco milhões. Se você quiser, você vem colocando aqui, ó, dez elevado a zero, dez elevado a um, dez elevado a dois. Ó, três vezes cem, trezentos. Pegou? Dez elevado a três. E assim, você vai caminhando e você vai comprovar que um milhão vai ser cinco vezes dez elevado a um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito? Então, cinco milhões. Curió, quero começar já na unidade de milhões, que eu sei que são cinco milhões. Já peguei a ideia, beleza, ó. Cinco milhões. Na sequência, sete, quatro, dois, zero, um, oito. Só você conferir, esse é o raciocínio onde dividimos o sistema de numeração decimal em classe e ordens. Classe, unidades, milhares, milhões, bilhões, e aí segue. Ordens, sempre cada classe é subdividida nas três ordens. Unidade, dezena e centena. Agora, dá o print quadra seu e vem para a continuação do vídeo, que é números decimais. Dá o print, friend. Agora, vamos ver representação para números decimais. Um exemplo. 725,843. Se eu tivesse que separá-los, é o seguinte. Você vai ter centena, dezena e unidade. Após a vírgula, você tem o décimo, o centésimo e o milésimo. Curió, como assim? Eu vou colocar aqui e vou explicar para você. Mas antes, milésimo, um sobre mil. Milésimo, 0,001. Centésimo, um sobre cem. 0,01. Décimo, um sobre dez. 0,1. Onde você quer chegar, Curió? Vem comigo. Eu tenho 725, logo, sete centenas, duas dezenas, cinco unidades. Aqui eu estou na parte inteira. Agora, eu venho para a parte decimal, aquela, após a vírgula. Então, oito quer dizer 0,1 vezes oito. São oito décimos. Ah, peguei. Aqui eu tenho um décimo. Se são oito décimos, 0,1 vezes oito. Aqui seria 0,8. Você coloca o oito porque está representando oito décimos. 0,8. Ah, então centésimo eu venho aqui, como é após a vírgula, essa segunda casa aqui, e coloco só o quatro. Exatamente, quatro centésimos. Seria quatro vezes 0,01. 0,04. E finalizando, três milésimos. Curió, se eu fosse fazer aquela soma que você fez, como seria, ó, sete centenas, setecentos, mais duas dezenas, duas vezes dez, vinte, mais cinco unidades, cinco vezes dez elevado a zero, cinco vezes um, cinco unidades, mais décimo, pós a vírgula, um décimo, 0,1, oito décimos, 0,8, mais quatro centésimos, 0,04, mais três milésimos, três vezes um milésimo, 0,003. Quando você soma esse número vermelho, os números, né, você obtém o número azul, e assim está explicado para você a representação para números decimais. Isso mesmo, friend, se você está diante da aula com o método Curió, espero que tenha entendido tudo, e lembre-se, tem a plataforma para você te esperando com o curso de matemática do zero ao avançado. É o método Curió para acabar com a sua dificuldade matemática. Vai lá na descrição, clica e vende. Espero lá, dá o print, o quadro é seu. E aí